Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos de beleza e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Março e ainda tenho alguns produtos, a maior parte se calhar vão ser surpresas um bocado para vocês, porque eu sinto que não falei de quase nenhum, para além de um produto, eu acho que não falei nenhuma vez destes produtos durante o mês, o que é um bocado estranho tendo em conta que são favoritos, supostamente são produtos que eu usei o mês inteiro e deveriam aparecer nos vídeos a verdade é que eu usei estes produtos todos o mês inteiro imenso e adoro e sinto que negligenciei um bocado a situação a não falar deles, portanto hoje estamos aqui para compensar são produtos que eu realmente usei muito durante o mês de Março e por algum motivo esquecem de mencioná-los ou não mencionei o suficiente e portanto hoje vamos falar sobre eles, por isso vamos começar Ok, depois desta introdução mega longa, em que eu tive meia hora a dizer que não mencionei os produtos o suficiente o mês que passou vamos começar com um produto de tratamento que é as claritas micelais da marca Simple eu já tinha experimentado toalhitas da Simple eu lembro-me de ver esta marca principalmente da primeira vez claro que está lá sempre, cada vez que eu vou ao Reino Unido especificamente a Londres, mas eu lembro especificamente a primeira vez que eu fui a Londres de ir à Boots e ter tomado atenção às coisas da Simple por serem tão em conta que cá também são e na altura eu experimentei umas toalhitas que eram numa embalagem verde que há cá também, mas eu não sei se são as mesmas não sei mesmo se são as mesmas mas eu na altura comprei tipo por um pound e tal ou dois pounds umas toalhitas verdes e não gostei nada, eram super secas e portanto agora que veio o Simple para Portugal eu pensei ok, continuo a ser super barato, vou dar uma segunda chance e se calhar experimento as outras toalhitas isto porque eu sou muito esquisita com toalhitas normalmente eu não desmaquilo com toalhitas sinto que elas podem ser um bocadinho agressivas para a pele o facto de andar a esfregar com uma coisa na pele não é uma método favorito, mas às vezes realmente dá jeito ou para ir em viagem, ou às vezes dá jeito realmente e portanto eu decidi, ok, vou dar uma chance até porque sempre ouvi muita gente a falar das toalhitas da Simple como serem ótimas e portanto, resumidamente, dê uma chance às toalhitas da Simple comprei estas brancas que são as bisselares lá está também têm as verdes não sei se são as mesmas que eu experimentei ou se há outra categoria de verdes estas estão aqui por algum motivo eu adoro-as ao contrário daquelas que eu experimentei na altura há alguns anos atrás, estas são super molhadas o que é bom porque têm imenso produto e não anda propriamente a irritar a pele porque quando está uma coisa seca e estamos a esfregar uma coisa seca contra a pele é seco com seco e acaba por irritar a pele e agredir um bocado a pele e com estas eu sinto que elas não agredem a pele porque são muito molhadas, então me deslizam sobre a pele e elas supostamente hidratam também que eu sinto que realmente a minha pele não fica nada seca não fica vermelhada e tem tudo coisas boas isto tem vitaminas, não tem álcool, não tem óleo, não tem perfume, não tem artificiais, não tem cores tira os poros unclog de poros aqueles poros cheios de brancaria basicamente pronto, supostamente é tudo coisas boas e eu apanhei-as em promoção tipo 50% de esconde do continente e tenho estado a usar e apesar de eu continuar a preferir outros métodos para remover a minha maquilhagem elas têm sido muito usadas e acho que poderão ser uma boa hipótese para quem tem a pele mais sensível e para quem se sente que a pele fica muito irritada com toalhitas mas gosta de se desmaquilhar com o método de toalhitas e dá jeito demorei meia hora a falar sobre as toalhitas mas pronto são um favorito porque são muito, muito boas e são ridiculamente baratas que é tipo ótimo de seguida tenho aqui um shampoo para falar que eu acho que vos mostrei no vídeo de compras e desde então eu tenho andado a usar constantemente e eu já devia ter falado dele porque só para vocês verem isto eu acho que tem um mês e o produto está tipo por aqui isto é o Daddy O shampoo da Lush é aqueles típicos shampoos roxos para, portanto, para realçar mais um loiro e para que o loiro não fique tão quente e fique um bocadinho mais frio não sei a ver explicar a ciência por trás do shampoo roxo ia dizer purple mas basicamente pelo que eu percebi é para realçar um bocado os loiros e para fazer com que eles não sejam tão vermelhados e mais frios e eu tenho estado a usar constantemente eu não o uso todos os dias porque pelo que eu percebi estes tipos de shampoos não devem ser utilizados todos os dias podem acabar por ser um bocadinho ingressivos para o cabelo o que eu faço é numa semana se eu lavar o cabelo 4 ou 5 vezes normalmente é 5 infelizmente porque tenho que lavar imenso o meu cabelo porque é super oleoso mas se eu lavar 4 ou 5 vezes faço tipo se for 5 faço 3 shampoos normal 2 estes se for 4 faço 2 shampoos normal 2 estes vou alternando para não ser só este shampoo e realmente ele é fabuloso eu notei logo na primeira utilização e não estou a exagerar-te logo na primeira vez que o utilizei eu notei logo diferença tipo as madeixas que são mais claras do meu cabelo as que são mais loiras porque isto não é bem um loiro as que são mais loiras estavam leiríssimas as que não são tão loiras estavam boas e bonitas e reluzentes e brilhantes e tirou um bocado aquele aspecto alaranjado que o meu cabelo tem porque eu não sou loira sou tipo castanho médio ficou hoje por acaso nem dá para perceber bem porque ele está ainda meia tato e eu tenho que fazer a raiz e portanto este não é o melhor vídeo para se ver como é que está um cabelo neste momento basicamente isto funciona muito bem para o cabelo claro o loiro ou que quer pôr uns reflexos realçar mais os reflexos ou que quer esfriar um bocadinho mais o loiro acho que é muito, 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 muito bom notei diferenças imediatas e até vos posso dizer que o primeiro dia que eu utilizei este shampoo foi no dia em que eu gravei o meu vídeo de produtos que me desoliram desde este vídeo para a frente nota-se uma diferença estupenda no meu cabelo daí para trás está tipo super apagado super morto e daí para a frente já está com outra vida com outros realces e já está mais brilhante e mais solável se calhar estou a ver coisas mas acho que não ok de seguida vamos tentar que estes favoritos não fiquem a 20 minutos da maneira que eu hoje estou a falar estes favoritos vão ficar longuíssimos peço desculpa outro favorito que eu quero falar é a base da Estée Lauder que é a Double Wear Stay In Place Makeup esta base eu já tenho há algum tempo esta base era falada na altura por ser uma daquelas bases que não mexe é daquelas bases que para quem quer uma máscara que não sai aconteça o que aconteça faça chuva ou faça sal durmam uma semana ou não durmam durante 5 dias ela não sai estamos a falar de uma máscara boa porque uma máscara mais ninguém quer é uma máscara com bom aspecto e ela realmente é isso tudo esta é daquelas bases que nós podemos pôr às 9 da manhã e tirar às 9 da manhã do dia seguinte e ela está impecável tem ótima cobertura em termos de duração é inacreditável tipo até dá para ir ao ginásio com ela e suar 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 que ela fique intacta não estou a exagerar a sério eu não sou uma pessoa para ir ao ginásio com base mas é inacreditável dá para muitos tipos de pele eu sinto que ela dá para todos os tipos de pele é mais adequada para pele oleosa mas por exemplo não deixa a pele oleosa ficar oleosa eu sinto que com ela e eu fico oleosa com todas as bases passadas nem que sejam as horas mesmo que sejam bases adequadas para pele oleosa eu cabo para ficar oleosa sempre com esta não fica fica ali fica com aspecto lindo com boa cobertura tipo porcelana bonita mas não demasiado carregado e não mexe não mexe e tem de fato de pretensão de suar é um bocado baixo na verdade são 10 apenas mas é uma base fabulosa e eu voltei a usar assim só por acaso eu tive uma festa de antes este mês que passou e pus a base porque eu pensei ok eu não sei se a festa vai ser até às tantas ou se vai ser para eu vir ser para casa e portanto vou pôr uma coisa que eu sei que acontece ou que acontecer gonna be flawless e portanto pus esta e é espetacular desde então eu tenho usado constantemente e pergunto-me porque é que eu deixei de usar durante tanto tempo estupidez mas pronto moving on ok de seguida quero falar de dois eliminadores eu vou já incluí-los os dois em vez de falar de cada um em separado porque eu estou a falar imenso hoje não sei o que é que se passa não sei o que é que se passa eu acho que é porque ainda não falei com ninguém hoje ainda não vi ninguém hoje deve ser por causa disso anyways o primeiro é da Catrice e é o High Glow Mineral Eyelighting Powder e é assim para variar Catrice é uma marca super em conta pode se encontrar nas wells e nos continentes e etc tudo super barato eu acho que isto me custou tipo uns 3 euros não me levem a mal som não estiver a dizer o valor certo mas não anda anda a rondar por aí não há de dizer muito mais ou muito menos este é no tom Zerdez Light Infusion e é assim e ele se fizermos o swatch com o dedo ele parece que tem um bocado de purpurinas portanto parece que é um bocado glittery e purpurinado e parece que não é tanto de glow em si mas quando pomos nas bochechas é o que eu tenho nos topos as minhas maçãs do rosto ele é tipo eu adoro não sei não sei se sou só eu mas eu acho que ele é lindo ok é um iluminador forte é difícil que fique bastante subtil apesar de ser possível é difícil que ele fique demasiado subtil é um daqueles iluminadores que saltam à vista mas é lindo e as purpurinas vê-se muito perto mas fica bonito se estivermos muito perto conseguimos ver as purpurininhas mas se estivermos longe está lindo e não se vê e é absolutamente lindo é uma boa opção para quem gosta muito de iluminadores principalmente mais fortes e quer alguém conta é dos mais em conta que eu já encontrei até hoje e temos o da Colourpop que eu já falei este eu já falei em vídeos durante o mês que se passou portanto não vou alongar muito é o Colourpop super shock chique no tom stole the show e é também outro iluminador super blinding assim esbranquiçado os dois ambos muito esbranquiçados este é um bocadinho mais para o rosadinho champanhinha apesar de na bochecha ficar só branco este é mesmo branco 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 também super luminoso e super chabam de seguida tenho aqui um eyeliner que é o da Wicorn que eu falei também no haul que é o waterproof eyeliner e eu não sou uma pessoa que usa muito eyeliners em pote eu normalmente uso mais em gelico normalmente eu uso mais em caneta vocês sabem principalmente o da Kat Von D o Tattoo Liner é o meu favorito e o da Palm Spring também são ótimos eu normalmente vou mais para esse tipo de eyeliners mas quando eu quero algo em gel eu tenho muita dificuldade de encontrar um eyeliner que seja mate que eu gosto principalmente de mate apesar do da Kat Von D não ser mate mas gosto essencialmente que seja mate fácil de espalhar com uma textura muito cremosa e que não esborrate há prova de água mas que não esborrate mesmo porque comigo tudo esborrata porque eu tenho as pálpebras muito aliosas e este é tudo isso é estupendo e é super super em conta preto 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 mate 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 e de extrema longa duração e está mega aprovado apesar de não ser o que eu uso mais regularmente eu este mês tenho usado muito para o testar ele está mega aprovado e acho fabuloso e por fim quero falar de um produto que eu já falei milhões de vezes antes aqui no canal e que vos mencionei quando fiz o haul de compras e mandei vir coisas da Colourpop eu mencionei que tinha perdido o meu batom favorito de sempre da Colourpop drama já a sair aqui a levar-se o drama que é o Mess Around que é o Ultra Satin Lip no Tom Mess Around que eu já usei montes de vezes em montes de vídeos em montes de situações vocês já estão fartos de ver aqui no canal eu disse que tinha perdido e tinha mandado vir outro e ele chegou it's back pronto só quero dar uma menção porque o meu Mess Around está novo tenho de volta e agora sim que o tenho e não porque o perdi posso dizer que é oficialmente o meu liquidifico favorito amo é uma cor que não dá para toda a gente mas que eu adoro e que senti muita falta dela e queria mencionar porque desde que chegou eu tenho estado histérica e tenho usado constantemente e todos os feelings voltaram de novo e pronto é este vídeo espero que tenham gostado peço desculpa por ter falado tanto durante este vídeo não sei a isso passa eu hoje estou a falar way too much e não sei porquê suspeito que seja porque ainda não vi ninguém hoje então está-me a dar vontade de falar só porque sim e alongar demasiado nas coisas como estou a fazer neste preciso momento mas espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos deste mês e se já se comentaram algum destes produtos digam se gostam o que é que acharam deles vamos partilhar algumas das nossas impressões espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e se vocês virem desde esse desde esse vídeo ai que gaguejo só rica desde 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 esse vídeo não já esperava de fazer barulho? tchau 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 tchau